Viu? Se você estiver de bobeira, então, sei lá, pode ir, sei lá, tomar um sorvete, né? Você conhece? Aí quem sabe ainda vai, sei lá, hoje outra hora, né? Pode. Vamos, então. Você topa? Topo. Se não for te atrapalhar, né? Se for fazer algum plano depois. Não. A gente pode ir até pra longe depois. Pode ser, ué, por que não? Então tá, então vamos. Vai ser um prazer, ué. Então tá. Vai pra aqui? Não tem problema mesmo? Não. Não? Não. Eu vou adorar se eu for aí. Galera, beleza? Como que vocês estão? Seus louco da cabeça, vocês estão de boa. Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui o primeiro teste das interesseiras. Interesseiras usando a nova caminhonete, a Amarok e o meu Uneira. Mano, esse vídeo aqui vai ser um vídeo em que eu vou levar meus dois carros, vou estacionar ele em um lugar e vou esperar passar alguma menina por esse local. Quando passar alguma menina, eu vou tentar falar com ela e vou tentar fazer amizade, tentar pegar o contato ou quem sabe chamar pra sair junto comigo. E mano, geralmente esses testes são bem polêmicos. Porque tem muita mulher, mano, que quando vê uma cabanetona dessa, tá ligado? Se encanta. E também a gente sabe que tem muita mulher que quando vê um carro simples, tipo o Uno, acaba tipo não gostando, né galera? Muita mulher assim, tipo, acaba decidindo hoje em dia com que homem ela sai pelo carro ou pela moto. E nesse vídeo de hoje é o que a gente vai descobrir. Se existe mulher interesseira ou não. Mano, o que vocês acham? Vocês acham que existe sim ou não? O que vocês acham? Comenta aí pra mim. Eu sei que nesse momento eu tô pegando aqui a caminhonete Uno, saindo aqui de casa, conto com a sua ajuda aí, ó, deixando o likeão nesse vídeo, se inscrevendo aqui no canal. Vamos ver como que a gente vai se sair. Bora lá comigo, partiu pra mais um teste das interesseiras. Bora, moleque! Tá vendo uma menina aí? E seja o que Deus quiser, né mano? Ó, se inscreve no canal aí se vocês quiserem mais vídeo igual esse, beleza? Ó, conto com a ajuda de vocês. Oi moça, oi, tudo bom? Viu? Você mora aqui por perto? Moro. Moro? É que eu mudei pra cá agora, sabe? E eu tô tentando conhecer aqui em Dubai, conhecer as coisas. Como que você chama? Fernanda. Fernanda, prazer, eu sou o Marco, tudo bom? Tudo bem? Beleza? Tranquilo. Viu? É que, meu, eu tô perdido aqui, sabe? Eu morava lá no Acre. Vocês conhecem o Acre? Não. E eu mudei pra cá agora, meu, e eu tô tentando fazer amizade aqui, sabe? Eu queria, sei lá, saber o que tem pra fazer aqui por perto nessa cidade. Que Londrina é uma cidade tão bonita, né? Cheio de pessoa bonita, tipo, igual você, assim. De nada. E, meu, eu tô perdidinho aqui, velho. Você não, sei lá, você não topa a gente, de repente, dar uma volta, tomar um sorvete. Pode ficar? É. Dá uma volta, né? Se você quiser, a gente pode ir a pé. Não, né? Não? Não. Ah, mas qual que é o problema? Esse carro feio aí. Sei lá, você pode passar seu WhatsApp pra mim, de repente a gente marca de sair. Eu não tenho WhatsApp. Não tem? Não. Não, é que você tá com o celular aí e tal, né? Não, eu tô vendo a hora só, porque eu tenho compromisso. Ah, é? É. Mas, viu, sei lá, qual que é o problema? Esse carro feio, olha essa escada. Esse carro nem deve ser cedo, é da sua empresa. Não, essa escada aqui é pro carro ser mais rápido, mais veloz, mais potente. O que que tem a ver a escada com o carro veloz? Mas, qual que é o problema com esse carro? Olha aqui, ó, tem até... Olha aqui, ó, olha que tem som, entendeu? É da sua empresa esse carro. Não, mas... Eu acho que, tipo, assim, o principal propósito aqui não é nenhum carro, né? Seria, sei lá, a gente se conhecer mesmo, né? Ah, não. Porque você é tão bonita. Obrigada. Você é solteira. Ah, sou. Então, pô, dá uma oportunidade pra gente. Ah, não, obrigada, tá? Sério? Sério. Não dá pra passar nem o WhatsApp. Não. Mas, hein? Sem o WhatsApp. Bom, então, aí você vê por aí, né? Não é, mas... E esse carro? Não, só tava encostado ali mesmo. Ah, vamos lá tomar um sorvete? Ah, mas que jeito? Eu te mostro. Mas você vai me mostrar? Aham. Mas tem muita sorveteria assim? Ah, tem umas bem famosas aqui. É? Vamos? Você encontrou seu coração lá, Ah, porque ele tá congelado. Não, derreteu nada. Não, eu te vi. Mas por que agora, você quer? Só porque agora eu vim pra caminhonete? Claro, olha que carro bonito. Você não sabe nem se a caminhonete é minha? Você falou que era sua. Não, eu só vim aqui do lado dela. Hum, sei. Mas pensando bem, eu vou indo você em você mesmo. Por que? Vamos? Porque eu achei que você é muito interesseira, sabe? Ah, me sorrência. Então, você é sim, você é bem interesseira. Vamos? Não, não vai rolar. Eu não saio com mulher interesseira, entendeu? Só porque eu tava ali encostado lá do carro. Tu falou até que eu era feio. É que eu pensei que era seu. Não, então. Mas você pensou errado, né? Acho que assim, mulher não pode decidir o cara pelo carro, né? Não foi isso que eu falei. Não, não foi bem o que aconteceu, né? Mas quem sabe numa próxima, né? Vamos agora. Quer passar seu WhatsApp? Vamos, passa aí. Não, na verdade eu só tenho o celular pra ver a hora. Acredita? E agora é a hora de eu ir embora e não conversar mais contigo. Mas tem um papel aí no seu carro? Não tenho. O papel que tem aqui é de dinheiro. Ah, entendi. Mas foi bom te conhecer. Até a próxima. Tchau. Tchau. Viu? Perdeu o rumo? Não. Perdeu até o rumo, né? É. Tava descendo, agora tá indo subindo. Não, não vai rolar. Ontem pra cá, a menina até perdeu o rumo, parceiro. Perdeu até o rumo de onde ela tava indo, com a tirada que ela tomou minha. E agora, mano, eu já tô no jeito, porque tá vindo uma menina ali embaixo. E eu quero a ajuda de vocês, se inscrevendo no canal, pra me fazer mais teste de interesseira. Uno versus Amarok, hein? Será que vai dar esse aqui, mano? Vamos ver. Vou tentar, vou tentar, né? Não paga nada pra tentar, não morre, entendeu? Oi, moça. Oi. Oi. Tudo bom? Tudo bom. Viu? Você tem um minutinho? Tenho. É que, tipo assim, eu mudei pra cá agora, e eu tô meio perdido ainda aqui na cidade aqui, sabe? Eu não conheço nada aqui. Eu era lá do Nordeste, sabe? Conhece Salvador? Conheço, pode falar. Então, eu morava lá em Salvador, né? E, meu, essa cidade é muito grande, eu não sei o que eu faço por aqui. Você tá precisando de ajuda do quê? Ah, não sei. Primeiro de tudo, eu precisava conhecer alguém pra fazer amizade. Como que você chama? Beatriz. Beatriz, prazer, Mike. Prazer. E, viu, sei lá, eu gosto de ir pro lounge, coisa assim, sabe? Ah, eu conheço alguns, mas não é tão próximos aqui. É longe? É mais ou menos. Ah, é? Sim. Ah, não sei, tipo assim, é porque... Eu posso te ajudar. Eu não conheci nada aqui ainda, eu tô perdidaço, você não tá entendendo? Tipo, pensa, meu, eu mudei pra cá, eu não achei que Londrina era tão grande assim, né? Ah, mas se você quiser ajuda, eu posso te ajudar. Não faz tanto tempo que eu moro aqui também, mas se você quiser ajuda... Ah, é? Sim. Tô alto, o corpo não tá tocando aí. Meu, ah, se você se dispõe a me ajudar, não sei. Ah, se você quiser ir, eu te ajudo, não tem problema, não. Você... Sei lá, só que eu tô com esse carro aqui, se você topar e ir junto comigo, se você quiser, pode ir a pé também, não tem problema. Não, não tem problema. Esse carro é seu? Ele é meu? Sério? Aham. Tem suspensão? Ele, ele tem. Ah, ele é tão bonitinho. Você viu ali, ó, tem um cilindro ali dentro, ó. Você curte? Aham, já tive um saltinho, mas era rebaixado. Quer ver, ó, vou te mostrar. Um celta rebaixado, você até viu? Que da hora. E... Essa escada. Essa escada é pra correr mais, né? Você acha? É. É pra, tipo assim, pra ele correr mais. Olha lá. Nossa, não. Ah, que top. Curtiu? Sim. Demais. Ó, aqui, ó. Tem uns negócios aqui atrás, ó. E o som? Nossa, parece que o som é? O som é forte? Imagina. E você acha que dá muito trabalho? Hã? Dá muito trabalho? Ah, mais ou menos, né? Às vezes sim, às vezes não. Tipo... Nossa, você pode fazer uma vez? É bem tranquilo. Hã? Posso fazer uma vez? Pode. Quer apertar? Aham. Essa. Aff. Nossa, é demais. Da hora? Aham. Viu? Se você tiver de bobeira, então, sei lá, pode ir, sei lá, tomar um sorvete, né? Você conhece? Pode. Aí quem sabe não vai nesse lounge outra hora, né? Pode. Vamos, então. Você topa? Topo. Se não for te atrapalhar, né? Se for fazer algum plano depois. Não. A gente pode ir até pra lounge depois. Pode ser, ué, por que não? Então tá, então vamos. Vai ser um prazer, ué. Então tá. Vai pra aqui? Pode. Não tem problema mesmo? Não. Não? Não. Eu vou adorar se eu for aí com vocês. Então tá, né? Você é muito humilde, sabia? Não. É, rapaziada. Vou tomar um sorvete. É pra mim? Consegue abrir? Aquele meio esquisito, né? Não achei, não. Não? Não. Vamos, ó. Vou ligar aqui o negócio. Eita, pega. O que aconteceu aqui? Aí, ó. Nossa. Mas foi? Então você curte carro rebaixado? Sim, demais. Era que você viu ele, você já curtiu. Já. Mas acho que o mais importante é, sei lá, a gente se conhecer também, né? Lógico. Bom, bora lá, né? Tchau. Tchau. Se inscreva no canal.